o que que foi amor que tá triste só acredito que aqui dentro tem um binóquilo binóquilo super poderoso de 30 mil metros com visão noturna e suporte para celular e cheio de saravá eu acho que foi completamente tomado bem vamos lá então me arcança o canivete aí por favor obrigado mas olha o tamanho do seu canivete ai meu deus ai eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar meu deus do céu binocular não é nem binóculo é binocular outdoor gente do céu que que é isso eu acho que se tiver um binóculo aqui dentro não for o sabonete ainda tá lucrando ainda se fosse um tijolo ainda não ia botar na obra a gente escrever esse tijolo saiu 156 real gente do céu levou uma enrabarda vai que tem uma barra de ouro aqui desculpa eu tive que rir dessa vez um papelzinho aqui enxinguilingue enxinguilingue não sei ler tem um estojinho aqui ai meu deus para tu não falar que é muito ruim veio uma case isso aqui pelo menos deve botar um chumbinho mas tem algo dentro ó tem uma uma planela aqui para poder limpar nossa senhora maior que o binóculo um gel de silica bem um binóculo achei que não tinha ali ele parecia tão grande ai meu deus do céu gente do céu que que é isso foi é boendo que brinca tem zoom ó ele tem zoom eu acho que é zoom meu deus e cadê o suporte do celular e não olha e bem aqui está o binóculo da moj e para lá e eu não enxerguei nada a visão noturna da onde isso aqui visão noturna meia torneira eu tô enxergando claro tô dentro de casa né mas binocular outdoor o binóculo da moj e a primeira vista com todo o respeito uma porcaria a segunda vista outra outra o que porcaria tá ali veio um binóculo uma case uma franeirinha para limpar da propaganda que tinha vinha com um adaptador para botar o celular aqui para você gravar em visão noturna não tô vendo visão noturna nenhuma nele é o legítimo golpe viu gente é o legítimo golpe para quem for comprar entendeu já tô avisando aí esse aqui é aquele binóculo que tá em todas as promoções o cara abriu facebook no no instagram no youtube tinha força de 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 promoção e promoção dele estavam promovendo bastante e eu resolvi comprar mas sinceramente assim ói tem a lareira ali que não tá querendo pegar fogo acho que ele vai parar lá dentro meio desanimei completamente já não veio o que prometia né que a casezinha até veio né mas já não veio a o suportezinho para botar o celular nele aí para você fazer fazer a visão noturna e de um um negocinho na propaganda dele ali também até vou achar para mostrar para vocês ali que que acho que de para ter visão noturna tem uma luzinha ali uma luz né não tinha também então esse aqui é o binóculo da mocha tá passando para vocês aí tá ok gurizada não caiu na uma tentação aprendendo uma vez e 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